Só eles ali. E eu tô aqui para ser catimano começando mais um vídeo aqui no canal Catibeiro. Hoje que é dia 12 de março de 2022, dia que o Grêmio enfrentará o Ipiranga de Erechim, que é o líder do Campeonato Gaúcho. Pelo Campeonato Gaúcho, hoje é a última rodada, hoje ao final do jogo, ao final desse vídeo, nós saberemos quem o Grêmio pegará na semifinal, né? E também vamos ter uma base assim de coisas, por exemplo, como viagens e também onde o Grêmio decidirá se dentro ou fora de casa. De repente, até hoje de noite, nós saberemos que teremos um Grenal já na quarta-feira. É uma possibilidade. Nós vamos subir agora, já é 4h15, o jogo vai começar 4h30. E todos os vídeos aqui do canal Catibeiro são sempre em apoio. Peraí que a câmera tá suja. De KTO Brasil e também do Memorial do Carlos Cristiano, o Grêmio Historiador. Para, cara! Para, cara! Olha o cachorrinho, olha o cachorrinho! E do Memorial do Carlos Cristiano. Não me esqueça que a Ceguá é Grêmio. A Ceguá é muito Grêmio. E que mais? Qual as outras cidades que é Grêmio? Frederico Westphalen, hein? Bah, não fui a Frederico, meu. Tu sabe que eu fiquei puto com isso aí, meu. Foi a primeira vez que o Grêmio jogou lá, não sei quantos mil anos, né? E eu não fui, meu. Mas estamos subindo agora. E é isso. Se puder... Para, cara! Se puder... Vai mijar o filho da puta lá, ó. Se puder, seja membro. Se puder, se inscreva no canal. Se puder, deixa o like. E se puder, dê um soco na cara do Murilo também, que ele tá esperando faz tempo já. E vai ser agora, meu. E se eu pego meu pé aqui, ó, meu. Daqui, aqui, ó. Uau, meu. Dá direitinho, meu. Não, esqueceram de avisar que pode... Voltou a B&T. Ninguém avisou, não. Não, no site tem. Não, no site não. Assim, o e-mail, no sorte que não pode, porque me banha. Barrado. Não, não tem poder entrar no estado. Ah, não, mas, peraí, peraí. Como é que ele entra, então? Eu sou lá na bilheteria norte. Lá embaixo, lá daí. Faz que aí lá eles já estão... Mas essa informação tá onde? Se eu entrar agora, vai tá lá. Eu não sabia o que eu poderia ter. Ouvinte. Não sei. Minha arena, por teu negócio, me dá. Mas... Tá, mas... Vamos tentar resolver a melhor. Real, meu. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Calado, é isso eu tenho hein Venho pela camiseta O que eu faço é uma coisa Até você sonhar Trabalho com o meu Vinal em tricolor Eu quero ver campeão Eu deixo a vida de lado Só pra te ver Desde que eu nasci Sou tricolor Ei Não há distância que possa nos separar Sempre aonde vai Só te ver estou Grêmio É minha loucura, não posso parar E a cada domingo eu te quero mais Pela tua história Deixa de me enganar Oh Vamos, vamos, grêmio, vamos agoiar Vem chegando logo pra querer mudar Para que a arena molha a pena aberta Darem tricolor Darem tricolor Darem tricolor Darem tricolor E te vi, e te vi campeão E te vi campeão Eu tenho um prazer animal Só pra te ver Desde que eu nasci Sou tricolor É minha loucura É minha loucura É minha loucura É minha loucura Darem tricolor Hoje eu vim te apoiar Para de ver campeão Ah, tem que fazer, hein? Tem que fazer, vai fazer, vai fazer, é nossa Ah, meu Deus, cara! Todo canto lá de beirada, ele vai do cotoneiro E levantar essa taça Olímpico! 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 Caralho! Olímpico! Olímpico! O cara falou que raspou O cara falou que o rolando estourou pra dentro E não importa mais nada Imagina, tá ali no calor Vamos vencer E derrotar essa casa Volta o domingo, não vou no metal Estádio cheio de glória Essa é a banda louca da Geral Que só te pede a vitória Hoje em breve eu te dei Fim de primeiro tempo, Curizada 1 a 0 pro Grêmio, gol olímpico do Campas Até que se prove o contrário É, eu quero ver Para, para Não vai mais fora Não vai mais fora Eu sou o que é Jesus Quem deseja sempre o que é o Senhor O Grêmio é alegria Minha loucura é minha vida O dependedor vamos vencer Nessa copa eu te daria minha vida também Por tempo eu sempre vou estar Com uns borrachos hoje em dia Entranhado Caralho! Vai sair o gol ou não vai? Vai! Dale, 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 dale Grêmio! Dale, 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 dale Pá! Era gol, meu! Era gol? Era gol? Aí, ó! 2x0 2x0 Bom, meu, eu entrei no corredor Caixa Quem que pensa? Mitelo ou Gabriel Silva Não, acho que é o Gabriel Silva Não, é o Mitelo, Mitelo Sabe, é o sentimento E o que nós queremos É ser campeão Grêmio Grêmio, eu te dou a vida Tu é alegria Tu é alegria Caralho! Mais o terceiro É três, só se é oito Estresse, cara Só se a gente não ameaça Dale, 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 tricolor Lucas, que é o Bahia Fala pra ele agora, queres ver? Eu sou borrachão Eu sou borrachão do Senhor Vivemos todas que vieram Cantou pro meu tricolor Meu único amor Meu único amor Caralho Quando entrei naquela multidão Ele não parou em nenhum segundo É pura alma, é pura emoção Quase no fim da festa Na avalanche louca você se perdeu No meio da alegria Não teve aquele que não bebeu E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Tu vai vencer És o campeão mundial E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Tu vai vencer És o campeão mundial Foi no ma frustro E dale, 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 tricolor Tu vai vencer És o campeão mundial Pega, pega, pega Uhuuu! Vá, achei que eu ia pegar essa Vá, era certo Vá, era certo Bingo de amor Fim de papo, gurizada, 2 a 0 E é Grenal? É Grenal? É Grenal? É Grenal É Grenal É Grenal O Grêmio ficou em segundo, o Inter em terceiro, Ipiranga em primeiro e, se não me engano, o Brasil de Pelotas em quarto E esse é o campeamento, Ipiranga e Brasil, Grenal Loucura Estaremos lá